Estou iniciando a gravação. Bom, estamos gravando então, tá? Maria, você quer fazer a prece inicial? Já sentou, Maria. Alô, oi. Está sentado? Está muito baixo. Muito baixo, Maria. Quem está com o cachorrinho latindo? Acho que é a Diva, né? É você, Diva? Sou eu. Muta um pouquinho, Diva. Muta um pouquinho para a Maria. O microfone dela está bem baixo. Obrigada. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu vou deixar pertinho, assim, é por causa daqui. É para fazer a prece, né? Isso. Então, vamos lá. E vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e aos nossos benfeitores espirituais, rogando aos mentores de nossa casa, em especial, aquele que dirige nossos trabalhos, desse grupo, que possa, nesse momento, estar conosco para nos auxiliar, nos guiar nos estudos de agora. E assim, vamos iniciando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim, na terra, como nos céus. E com nós, e cada dia, dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos perdedores. Não nos deixeis cair nesta entretação e se alivarmos de todo mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos iniciar. Lembrando a todos que a nossa live está sendo gravada, e a exemplo de todas as outras programações e lives que a nossa casa mantém e faz, posteriormente essa live vai ficar gravada nos nossos, na página do Face, do YouTube e também do nosso site, para ser reproduzido posteriormente para quem quiser acessar. Então, todos que permanecerem estão de acordo com a gravação. Eu não tenho como fazer isso de outra maneira, eu não tenho o botãozinho aqui para que vocês me deem o ok. Então, permanecendo está ok. Bom, nós estamos aqui reunidos novamente. Um mês já se passou bem rapidinho. E o objetivo do nosso clube de leitura, como todos sabem, é que nós nos encontrarmos e trocarmos nossas impressões e os nossos entendimentos sobre a leitura que nós fizemos. Eu acredito que essa seja uma maneira bastante rica e proveitosa de nós estarmos nos encontrando nesse momento e trocar esse conhecimento que a gente adquire com a leitura. Então, eu acredito também que isso deve crescer, por menos que nós tenhamos pessoas participando por vários motivos, mas que isso cresça e a gente possa estar tirando proveito de todo conhecimento que a gente possa ter com a leitura. Bom, a nossa obra desse mês é Recordações da Mediunidade, que eu peguei errado aqui o meu texto, né? Então, por isso que eu estou aqui improvisando. É Nas Voragens do Pecado, da Ivone Pereira do Amaral. É o primeiro de uma trilogia. e algumas pessoas dizem que uma das personagens aí, a Ruth Carolina, seria uma das encarnações da Ivone. Então, isso a gente vai descobrir ao longo das nossas leituras, que são vários livros aí que nós temos para ler e para nos deliciarmos com tudo que tem para nos trazer esses romances, fora o entendimento e aprendizado que a gente vai adquirindo, né, pessoal? Então, acho desnecessário a gente estar falando sobre o currículo da Ivone, né? Tá aí, eu vou passar para vocês depois, quem tiver interesse. E vamos abrir a discussão para todos, né? Fiquem à vontade, podem começar. Que silêncio, povo! Ninguém leu o livro? Não, eu li. É, você eu sei. Também li, também li, mas vou deixar você... Ai, gente, eu li até a metade, eu não consigo terminar ainda. Eu li, né, dei uma relida nele. E acredito, assim, que, para mim, Nas Voragens do Pecado, é o segundo livro que eu leio da Ivone. O primeiro foi Amor e Ódio. Que foi, para mim, uma descoberta. Terceiro, aliás, que a gente leu Recordações da Mediunidade. Mas aí não foi um romance. Mas foi uma grata surpresa a forma com que ela... que o espírito Charles e a Ivone conseguem trazer essa realidade vivida por esses personagens, né? Pela Ruth, por tudo aquilo que aconteceu e dessa matança que teve. que isso tudo ficou muito vivo para mim, né? Então, é muito interessante a forma com que a Ivone coloca tudo isso, a realidade que ela traz, né? E como a gente se sente dentro desse contexto, ali dentro dessa história que ela vive, né? E a forma com que a gente assimila o que eles tentam passar, os ensinamentos que eles tentam passar para nós. Isso foi uma coisa muito positiva para mim, né? Agora, pessoal? Bom, eu descobri a Ivone Pereira do Amaral, a Ivone Pereira, pelo Memórias de um Suicida, né? Então, o primeiro livro que eu li dela, eu fiquei extremamente abalada, exatamente, por tudo que tem dentro do livro Memórias de um Suicida. E aí me falaram dessa trilogia, eu li os três livros, acompanhei toda a vida da Ruth, né? Que vai realmente embocar na última reencarnação, que é a Ivone. E, além disso, depois dessa trilogia da Ivone, que morreu em 1984, uma outra escritora escreveu Leila, a filha de Charles, que seria a penúltima encarnação da Ivone. E por que que ela sofre tudo aquilo que nós vimos lá nos Recordações da Mediunidade, né? Que ela tem problema de catalepsia, que ela vê os espíritos desde cedo, tudo aquilo que nós vimos no livro das Recordações da Mediunidade. E aí, quando eu comecei a ler os livros, eu acho que fica difícil quando nós começamos a ler o romance, né? Porque eu sou apaixonada por romance histórico, né? Então, fica difícil na hora em que você começa a ler os romances e se envolve com os personagens, porque aí nós só vamos perceber a parte da doutrina no final, né? Na hora em que os espíritos começam a se encontrar. Então, a primeira parte é apaixonante. Por quê? Primeiro porque fala da noite de São Bartolomeu, né? Que é um pouquinho depois da noite de São Bartolomeu, em que eles ainda estão atrás dos huguenotes, que são os protestantes franceses, que estão sendo exterminados, literalmente, pela Catarina de Médici, pelo rei, né? Pelos filhos dela, que eram os reis. E a Catarina de Médici não aceita o protestantismo. Isso. E aí ela resolve fazer toda essa articulação política e acaba eclodindo na noite de São Bartolomeu, em 1572. Eles matam alguns historiadores, a ponto que foi de 2 mil a 30 mil huguenotes protestantes, principalmente os chefes, né? Que eram considerados os chefes dos protestantes. E aí o Luiz Narboni nasceu exatamente nesse meio em que há toda essa política ainda contra os huguenotes. E ele, sendo um filho bastardo do rei, né? Que foi colocado lá no mosteiro, exatamente para receber uma boa educação e tal, também estava, sem saber, envolvido nessa política. Porque os desguisés queriam que ele tomasse o poder, né? Da Catarina de Médici. E aí, quando a Catarina vê que ele pode armar um plano sórdido contra ele, ela aproveita, deixa, na hora que a Ruth aparece na corte. Porque ela reconhece a Ruth, que ela não é Otília, né? Ela reconhece a Ruth como sendo um La Chapelle, que era dos protestantes que haviam sido mortos, a família toda tinha sido morta. E aí as duas fazem um plano contra o Narboni. Então, essa parte do romance é extremamente envolvente. E aí cada uma vai sentir de um jeito diferente. Porque quem não gosta muito de romance vai achar que chatinho, que bobinho, se elas articularem. Mas foi um momento histórico extremamente importante. E aí vem a segunda parte. E aí a segunda parte é a parte mais apaixonante. Por quê? Porque a Otília começa a obsedear com mais fervor o Nabone, começa a obsedear a Ruth, levando-a a ficar doente, acabando morrendo. E aí a parte que eu achei mais interessante enquanto eles espíritos, né? É no momento em que o Narboni morre, depois de três anos lá no cárcere, preso, largado lá com os bichos, né? E aí eu fico pensando quanto foi sórdido isso, né? O quanto era sórdido ter os prisioneiros dessa forma, né? Largar por três anos. A gente fica um ano preso dentro de casa e já não tá aguentando mais. Imagine ficar num cárcere, numa masmorra, né? E aí, depois de tanto sofrimento, né? Depois de três anos, ele morre. E aí ele não se percebe como espírito. Mas pelo poder do pensamento, né? É tudo isso que a gente estuda na doutrina. Pelo poder de pensamento, ele sai daquele local, ele se veste com o uniforme, ele visita a igreja, pede perdão, né? Começa todo o movimento de arrependimento. E esse movimento de arrependimento demora somente dez anos, né? Então, ele vai pra igreja, ele vai pra casa onde ele morava, ele vai pro Louvre, ele revê a masmorra, não percebe que está morto, se confronta com a Otília, e vai até o castelo onde a família do La Chapelle foi morta, né? E nesse momento, ele começa a perceber que ele é um espírito. E aí, ele tem... Ele se envergonha, porque ele consegue, depois de muito arrependimento, de pedir e tudo mais, ele consegue entrar no local e encontra. Eu acho que é o momento mais emocionante, né? Ele reencontra toda a família La Chapelle reunida naquele culto dominical e ele é perdoado. Só que ele não havia se perdoado ainda. E mais uma vez, ele foge até que ele sente que ele está pronto pra se perdoar e pra ser aceito pela família que já era a família dele espiritual. E o interessante é exatamente isso. Que a família espiritual, todos eles ali reunidos, seriam espíritos abnegados que voluntariamente se deram ao martírio pelo evangelho. Quer dizer, eles todos já tinham se reunido anteriormente, reencarnaram como aquela família pra pregar o evangelho mesmo que tenha sido protestante, né? E eles sabiam que tudo aquilo iria acontecer, mas eles queriam servir de exemplo para que o Narboni pudesse ser perdoado e aprender a humildade e aprender que ele tinha que lutar contra o fanatismo religioso. Acho que essa é a parte mais emocionante. Aí ele se arrepende, perdoa, encontra, sei lá, o Arrúcio, toda essa família espiritual e aí eles fazem um novo plano reencarnatório, né? E nesse volume diz lá no final que eles ficariam algum tempo sem se reencontrar. Mas no próximo volume que nós vamos ler, né? Que é o... Cavaleiro. Cavaleiro. Qual que é? O Grêmio da Britânia? Não, o Cavaleiro. É o Cavaleiro de Números. Olha o spoiler. Eles acabam se encontrando, mas eles acabam se reencontrando, né? Então, eu acho que o que fica de mais importante disso é que não adianta. Como diz sempre a Vera, a lei da causa e do efeito sempre vai ser cumprido e a gente tem que pagar sentiu, né? Por sentiu. Eu acho que é isso. Eu sempre falo porque acabou a reunião, tá? Podemos ir embora. O que você tinha que falar já foi. Uma boa tarde a todos. Mas, olha, eu vou confessar. Eu prefiro mais os livros técnicos, como o último que nós lemos lá no domínio... É esse mesmo, né? Recordações. recordações da mediunidade. Porque aí eu acho que nós temos mais coisas a falar sobre a doutrina, as coisas mais técnicas, o que nós não entendemos, o que nós entendemos. Quando nós falamos de romance... O pessoal do livro avançado, né? É o pessoal do livro avançado. Quando nós falamos de romance, eu sou passionada pelas personagens, né? Sim. E aí, tenho mais dificuldade. Ione, chegaremos lá, se Deus quiser. Pegar os técnicos, né? É. Brutal. Mas, é... Eu queria, viu? Eu diria o seguinte, Ione, nesse livro aí, apesar de ser um... Apesar não, muito legal um romance. Mas, ali, como você bem falou, quando ele vira para a segunda parte, que começa a desdobrar a parte na espiritualidade, e aí, eu não sei, né? Mas, vocês veem que tem muito aprendizado no mundo espiritual, né? De como... Como a coisa é trabalhada do lado de lá. Fantástico. Vocês perceberam que falou que eles se reuniam de tempos em tempos. Eles criavam, né? Que a mente é criadora, né? E, dependendo do estágio, do espírito, ele consegue criar, né? Coisas maravilhosas, coisas bonitas, ou coisas feias, depende da vibração, né? Então, aquela família, eles criavam, tipo, aquele castelo ficava iluminado, né? Eles escrevem, assim, né? Ali, bem... Uma coisa linda. E eles passavam a ter aquelas reuniões para quê? Para ensinamentos dos espíritos sofredores, né? que eles tentavam... Através desse trabalho, era um trabalho que eles faziam, né? E aí, eles tentavam também resgatar o Luiz, né? Darboni. Mas, pelo que passa ali, isso era um trabalho que eles executavam, né? Tempos em tempos para poder... Outra questão que tem é com relação ao ensinamento de quê? Por que que o... Tem uma hora que ela questiona, né? A Ruth. Por que é que ele, o Luiz, por tudo que ele fez, né? Que ordenou matar toda aquela família dele, dela, né? E ela... E ela não podia estar com ele. E ele, sim, foi, de certa forma, perdoado. E ela... O padrão dela, ela não conseguia ficar, vocês perceberam, ela não conseguiu ficar perto da família. A mãe é que ia até ela, né? Então, aí, o que que existe aí, né? Por que que ela não poderia ir junto com ele até, por exemplo, o irmão dela? Porque ali, eu acho que era o espírito mais elevado, né? Eu acho que, na verdade, a Ruth, ela trazia um remorso muito grande, né? Um conflito muito grande, né? Mesmo em vida, porque ela se apaixonou pelos algózes da família, né? E depois, e depois ela se casou, esqueci o nome dele, mas, mesmo assim, ela... Não. Não, o outro. Frederico. Ah, é o princípio. Ela é Frederico da Alemanha. Frederico. 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 Então, mas ela teve um problema muito sério, porque ela tinha, ela retrocedeu nos sentimentos dela e no padrão moral dela, né? Porque ela não conseguiu seguir à frente. Ela se apaixonou, né? Ela não perdoou, né? Não, ela não perdoou. E ele perdoou ela, né, gente? Então, e ela não se perdoou por tudo aquilo que ela sentia também. Então, eu... Isso fez com que ela se afastasse, né? Se afastasse de tudo. Então, e a família ficou ali, né? Para tentando recebê-la da mesma maneira, mas não foi possível. Então, o que que isso vem demonstrar? O sentimento, né? Além do sentimento, né? Que tudo depende une-exclusivamente de nós. É. E do sempre... Da nossa... Da questão moral em si, né? Sim. Que é de nós. É nós quem fazemos. Então, não adianta alguém chegar... Não precisava ninguém dizer para ela, olha, você errou. Ninguém precisa. Ela mesma, a consciência dela diz e a coloca no lugar de quem sabe que errou. mas não consegue se perdoar e não consegue reparar esse erro. E eu só queria completar mais o... Desculpa. Perdão. Não, não, foi ótimo. Não, tá certo. É isso aí. Agora, outro fato importante que eu achei no desenrolar, por exemplo, que ela ficava assim naquela de não se perdoar, né? Se justificando muitas vezes o porquê dela não perdoar, né? A situação dela dizendo, culpando até a Deus, né? Ao Criador, porquê que aconteceu assim, porquê que ele estava com a família dela e ela não. Enfim, ela foi por esse questionamento. E aí, a mãe dela foi até ela, lembra que a mãe foi até ela e disse, não, agora eu vou conversar com ela. E aí, falou para ela tudo o que foi tentado para poder, tudo o que foi os momentos que ela teve toda a ajuda, né, gente? Que teve toda a ajuda de não enveredar por esse caminho, que foi diversas abordagens que foram feitas para ela não seguir esse caminho, por exemplo. Ela falou, né, muito da obsessora, né? Disse, mas você tem um livre-arbítrio, você poderia ter escolhido não escutá-la, não é? E aí, eu não lembro, agora aqui tem várias passagens, então, é aí onde a gente também acontece muito com a gente, né? A gente sabe o que é o certo, sabe o que é errado e, acima de tudo, tem que trilhar pelo caminho do quê? Do amor e do perdão. Não importa se o outro, se ele fez o que ele fez com a família dela, mas ela tinha que perdoar, não é? Mesmo porque ela tinha o ensinamento da religião dela, né? Que era uma forma que ela já veio instruída, né? Ela tinha o ensinamento e a mãe dela fala pra ela e assim ainda ela não não seguiu o caminho, né? Que deveria, né? Então, mas o maior remorso dela é exatamente quando ela questiona isso da família, o maior remorso dela que eu acredito é que ela era de uma família protestante, ela amava apaixonadamente o irmão que pregava, que era um pastor, né? Então, ela sabia absolutamente tudo que pregava de amor, perdão e de paz e tudo mais e ela fez aquele pacto com a Otília. No momento em que ela colocou a mão sobre a Bíblia, a Otília nunca mais a deixou em paz, né? Porque ela carregava no pensamento esse remorso de ter feito o pacto sobre a Bíblia e carregou a Otília até o final dos seus dias. Então, esse foi o maior remorso dela, né? Querer a vingança, deixar-se influenciar pela Otília exatamente porque ela tinha feito aquele pacto. No momento em que ela fez o pacto, ela sabia que ela estava errada. Ela sabia que estava indo contra todos os preceitos morais que a própria família tinha ensinado a ela. Então, eu acho que esse foi o maior remorso dela e ela carrega, se deixa influenciar pela Otília exatamente por causa desse pacto. Então, enquanto ela não se perdoa por causa desse pacto, a Otília vai ficar influenciando para ela continuar a vingança, continua influenciando quando o próprio Frederico a leva embora, casa com ela, a enche de carinho, de mimos, tenta falar sobre a Bíblia com ela e ela não se perdoa, ela não se perdoa porque ela se deixou levar naquele momento pelo pacto. Então, eu acho que tudo começa a degringolar para ela exatamente no momento do pacto que ela fez com a Otília. É a sintonia que ela ficou. É a sintonia, ela carrega o Otílio o resto da vida. É isso mesmo. Maria, essa citação da mãe dela é na segunda parte. É, muito, muito, muito bonita. E a mãe falando, né, que, olha, dando ali exortação. Mas é interessante que eu li a primeira parte, eu estou na metade do livro, vou entrar agora no casamento, Núpcias, no capítulo Núpcias. Mas o que eu acho interessante já nesse começo é que mesmo os empregados, né, aquela, como que é, a prospectora, como que fala? Prospectora. Perceptora. É, perceptora, né, então, ali falando, não, mas não, a própria, os dois, né, empregados falando com ela, não, mas, é, não faça isso, por que que você vai fazer isso? Então, ali eles também foram usados para alertá-la, né, para ela ver se ela voltava atrás, né? Foi uma das, vamos dizer assim, que ela teve, né, uma das, né? Então, a gente vê que mesmo, que a gente tem auxílio por todos os lados, né? Ninguém pode dizer, que vai, ah, eu caí porque não teve ninguém para me alertar, não, vai sempre ter alguém, ou vai ter a intuição, ou alguém mesmo, encarnado, que vai te dar um alerta, então, que Deus não desampara, não. Exatamente. Está multada ali. e a Verinha? Bom, vou falar um pouquinho, vou tentar pegar o que... Bom, esse livro, para mim, é a segunda vez que eu leio, né, reli a história, e eu gostei muito desde a primeira vez, e um pedacinho particular que eu comentei até com as meninas, para mim, foi dificílimo passar outra vez pelo castigo do Narbonne, aquilo que acontece lá com ele, para mim, é terrível, não sei se já tive um problema daquele em outra encarnação, não gosto de lugares fechados, eu não gosto, então, me identifiquei muito, quando ele entrou lá, fiquei apavorada, na primeira vez, eu fui, eu não sabia o que acontecia, eu fui lendo, agora que eu sabia, pior ainda. E eu resumiria esse livro, eu colocaria lá, falta do perdão, porque tudo que aconteceu ali dentro desse livro, foi a falta do perdão, ela teve a chance de perdoar, ele, depois ele conseguiu chegar ao perdão, e ela ficava muito junto com a Otília, como a Maria falou, é por causa da sintonia, eu não sei, porque ela chegava a chamar a Otília, agora eu vou, me ajude, fique do meu lado, ela tem passagens que ela fala isso, quer dizer, eu não sei quem era o obsessor de quem ali, porque também ela chamava se a Otília não estava ali próxima. Então, você vê, tudo isso que veio foi com a Catarina, por ele ser um filho bastardo, ela não poder pensar de ter um filho ali que podia usurpar o trono, e aí veio vindo, até que chegou nessa segunda parte que é onde nós temos todos os ensinamentos, que é o que ela fala muito do pensamento que você consegue plasmar, fazer os castelos, só que como ele não estava ainda preparado, ele não conseguia manter aquelas imagens por muito tempo, então ele tinha que pensar de novo, ele saía de novo, ele fugia, ele novamente, ele via, ele passou durante muito tempo até ele conseguir realmente, e foi a falta de perdão dele se perdoar, aí é que foi, porque ele fez o que fez, mas ele fez por uma ideologia que ele tinha, pela religião que ele tinha, foi o que ele fez, o fanatismo, o fanatismo de matar as pessoas, isso é o que ele fez, mas você vê no decorrer de toda a história, ele não era uma pessoa má, ele seguiu realmente aquilo que ele achou que ele tinha feito, essa é a demora que ele teve em se perdoar, e tanto que ele conseguiu perdoar a Ruth, não é? Mas a ele mesmo, ele demorou muito, então esse é um aprendizado para nós, nós erramos muito no decorrer da nossa vida, nós sempre erramos, então nós temos também que ter esse conhecimento, e a gente se perdoar, porque também se a gente faz uma coisa errada e não se perdoa, olha o que acontece, você carrega, você perde a sua vida inteira, sua encarnação inteira com aquilo, sendo que o que você tem que fazer é sair disso, você tem que sair e tentar acertar, então ele foi muito importante nisso, e você vê, eles já estão há 400 anos reencarnando, sem se encontrar para poder se acertar, e ela com a revolta dela, por que que ele foi? Exatamente por isso, ele encontrou a família, por quê? Porque ele fez, por um fanatismo, ele se perdoa, demorou, mas ele conseguiu entender o que ele tinha feito de errado, e a Ruth não, a Ruth guardou aquilo até o final da vida dela e foi ela que planejou a vingança, quer dizer, ela fez uma coisa muito mais grave até, porque foi totalmente planejado, e a Otília estava por ali porque ela não subia a vibração dela e a Otília ficava no meio, e no fim você vê a Otília se separou dela, foi para lá e continuou vagando, que é mais uma que também não perdoou o que eles fizeram para o Carlos, que ela queria casar até uma família, e com isso também ficou, por isso que eu colocaria aqui falta de perdão, que acho que foi o tempo inteiro, gostei muito do livro, eu achei assim, como se falou, a primeira parte foi o romance deles, mas a segunda teve um ensinamento atrás do outro, um ensinamento atrás do outro, então foi muito bom, foi um dos excelentes livros aí que eu já li. O que eu achei interessante também quando ele foi, ele foi, atacou lá, o palácio, o castelo, mas a consciência dele ali ainda estava, né, ele não foi com aquela, ele tinha ali, mas será, não tinha, não teve uma coisa assim dele ter a dúvida? ele escreve uma carta para o Carlos, dizendo para ele fugir, para ele fugir, porque eles vão, porque eles vão atacar o local, ele escreve uma, ele chega a escrever uma carta para o Carlos, é que o Carlos e o pai decidem ficar, porque haviam muitos empregados, haviam todos os, os que moravam ao redor, né, do castelo lá deles, e aí eles falam que não, que eles vão ficar, porque eles querem defender aquele local e as pessoas mais pobres, mas ele chega a escrever uma carta para o Carlos, dizendo para eles fugirem, porque eles serão atacados, então ele tinha bom coração, né? É o fanatismo mesmo, e talvez lá dentro, como ele já pertenceu a essa família, talvez lá dentro dele, que não foi uma, não foi uma encarnação tão distante, que eles falam, né, foi uma encarnação ali, acho que talvez a encarnação passada, ele ainda tinha esse vestígio lá dentro, por que que eu vou fazer alguma coisa para essa família? Talvez estivesse lá, latente, né? É verdade, É verdade, É verdade. Bem, eu, eu, eu li, na verdade, de trás para frente, né? O primeiro livro que eu li foi o da Leila, que, na verdade, ele faz um resumo de tudo, todos da trilogia, né? Sim. Que desencadeia lá na, na Ivone, e depois li o Memórias de um Suicida, que já é a Ivone, fazendo ali a tarefa que ela veio para fazer, e no Recordações da Mediunidade, a gente também tem ali a ideia do que, por que que ela passava por tudo aquilo devido aí às, o que ela aprontou, né? A importância do Charles na vida dela, né? É. O Leila, ele assim, ele já é um espírito ali muito adiantado, que está ali só para tentar ajudá-la. E ela também, ali foi a reincidência, né? No, no suicídio. É. Então, eu estou, assim, na verdade, eu comecei a ler o livro, mas eu comecei a ficar muito angustiada com a leitura, naquela, naquela parte do, principalmente quando ela, no pacto, aquilo me, aí eu deixei o livro de lado, fiquei muitos dias sem pegar, porque me fez muito mal ler aquilo, sabe? Acho que por conta também do momento, né? A pandemia, um clima estranho, eu falei, não, deixa ele aqui porque eu não estou legal para ler ele ainda, por isso que eu não peguei agora essa semana de novo e agora está indo. Então, por isso que eu não consegui. Aí, nesse e-mail, li o do Divaldo. Estou terminando. Então, mas é, a Ivone, a forma de escrever é muito legal porque é tipo Chico mesmo, nos detalhes, você consegue realmente estar dentro da história. Eu consigo visualizar o castelo. Sem dúvida, sem dúvida. Até os detalhes do vestido, né? Isso. É muito interessante. A gente consegue se ver dentro do contexto da história lá. Você está lá dentro. É como se eu estivesse vendo ali, assim. É muito legal, muito bom mesmo. Mas isso é uma questão de leitor adulto, né? De leitor que traz já uma bagagem cultural, uma bagagem de leitura que faz com que você se insira na história para compreendê-la melhor. Então, isso já é uma coisa de leitor adulto. Quem tem, quem começa a ler agora, tem uma dificuldade muito grande de visualizar essa história. é muito legal. Uma experte aí falando, né? Professor. Então, eu não vou discutir com ela, né? Mas é, eu acho muito legal. E aí, o próximo livro já é... Brasil, né? É a continuação do mundo. Não, é o próximo livro dela, é a continuação da história, é o desencadear, é isso? É, os três, é uma sequência. Isso. Qual que é o próximo de maio? O de maio é Brasil, Brasil Pátria do Evangelho. A gente tem mais o que discutir, tá mais próximo de nós, é o nosso Brasil, É bom, é bom a gente ter esse tipo de... De leitura, de intercalar, porque você lê um romance, ele dá uma aliviada, depois você tem um livro de estudo, e depois eu acho que a gente tem... Renúncia. 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 Ah, Renúncia. É bem, também bem legal, e depois já entra o Missionários, que é esse aí. Esse aí o pessoal tem que... Esse tem que ler devagarinho, né? E é muito bom, também já ligo. Tem muito o que discutir, né? Muito, muito, muito. É isso mesmo. É muito rico em informação, isso é muito legal. Bom, pessoal, cadê a Diva? A Diva sumiu. A Diva acho que sumiu. Está quietinha ali. Está quietinha. Não quer falar, Diva, alguma coisa? Vem cá, Diva. A Diva leu todos também. Eu não quero falar, não, tá? Só estou escutando. Tá bom? Mas ela leu todos, ela leu até o da Leila, que fechava... Eu leio todos mesmo. E você gostou, Diva? Eu gostei de todos eles. É? Muito bom. que parte desse, o que que te chamou mais atenção nesse que a gente leu agora? Ela é tão espertinha, né? Parece a professora de português. É? Golpista pra caramba. Nossa! Foi uma pergunta inocente. Foi uma pergunta inocente. É, eu acredito nisso. O que eu mais gostei foi da... Quer dizer, agora eu estava falando, a gente se envolve muito com o livro, sabe? Eu tive um pouquinho de dificuldade pra reler, né? Quer dizer, na realidade eu escutei. Porque parece que você vai se envolvendo naquilo e vai dando um mal-estar, uma coisa ruim. Mas depois ele passa. Aí quando ele começa a voltar, né? Aí eu acho legal. Quando ele encontra com... Ele vai até a casa deles, encontra a família toda reunida, né? Praticamente esperando por ele. Aí eu comecei a gostar mais. Tá bom? Tá ótimo. Tá vendo? Ela falou alguma coisa, né, gente? Ela falou. Mas eu sabia que ela tinha gostado, porque ela gostou tanto que ela veio buscar o livro aqui em casa. É mesmo? É. Mas eu sabia que ela tinha gostado. É um livro muito bom. Muito bom. Eu acho que numa próxima... Numa próxima, minha gente, na nossa próxima lista, colocar Amor e Ódio, que é muito... Eu comprei já, mas eu não li ainda. Ah, é bem legal. Eu tenho uma pilha de livros aqui, ele está na pilha. Eu também, tem uma pilha. Ele... O personagem principal que agora eu esqueci, ele é contemporâneo de Kardec. Então, tem toda uma história, Kardec, ali, Vitor Hugo, estão ali juntos. É muito interessante, gente. Vale muito a pena. Muito a pena. agora. Bom, a gente tem uma lista de livros. O livro dele está mais próximo. A gente tem uma lista de livros que vale a pena, né? É. O nosso clube aí é para sempre, né? Eu acho que sim. Até o fim dessa encarnação. É. E depois... Depende de mim. Não é muita coisa. Eu estava comentando com o Mário esses dias o seguinte, viu? Não sei se vocês concordam, mas para quando a gente voltar, para a gente começar a estudar outros livros também, né? Além da codificação, né? Tipo assim, a coleção do André Luiz, esses livros mais, né? Para a gente ir aprofundando. Porque até agora a gente teve cursos, chegamos até na Gênese, né? Nas obras póstumas. Mas, assim... Não passamos nisso. Mas não foi. Foi do Céu e Inferno só. A gente estudou no Iperuígue, a gente teve um curso no Iperuígue. Qual foi aquele curso? Ah, tá. Ele teve obras póstumas, sim, Maria. Foi. Mas eu não... Não, agora no caminho da luz e no Serja, nós estamos no Céu e Inferno. Ainda faltam obras póstumas. Mas a gente fez um curso, eu estou falando do Mário e eu, né? Ah, tá, tá. Eu não sei o grupo que estava junto na época, mas a gente fez... A gente dava... O Mário dava essa aula lá no Iperuígue. Foi um dos últimos livros que a gente estudou. Mas, enfim... Enfim, né? Assim, a gente começa uma turma... que aí eu falei para ele, aí vê uma abordagem que... Lógico, que aí tem que ver quem que, né? Quer fazer tudo. Mas seria legal, interessante. Não que não continue estudando o Cicardec, né? Mais um... Não, isso é... É, para a gente... Não tem como, né? Não, na verdade, Maria, eu acho muito importante isso por conta do quê? A gente estuda a codificação, porque a codificação precisa estar estudando o tempo todo. Sim. Porque é a base. Mas a gente precisa avançar, né? Sim. Ter um estudo mais aprofundado. Isso eu acho muito importante, sim. E a gente vai achar um horário. É, gente. Meia-noite, seis da manhã... É o que eu ia falar. Meia-noite, não. Entre as duas, né? Entre as duas e seis da manhã. Eu acho melhor. A gente vai achar. É um meio de se pensar também online, né, gente? É. A gente vai achar online e fica mais fácil. Online é mais fácil. Porque você ir mais vezes no SEJA, mais horários, eu sempre falo isso. É complicado. Fica complicado. É, mas aí teria que ser, assim, né? No meu ponto de vista, viu, Vera? Ser um grupo fechado, né? Porque, assim... Sim, sim, sim. Como aqui? De aula mesmo, né? Porque, senão, as pessoas, elas não podem abrir, como a gente tem os grupos abertos, porque, senão, ficam muitas perguntas, assim, que, às vezes, não alcançam o que está sendo falado e aí perde muito tempo, né? A gente abre uma sala. A gente abre uma sala só para isso. Aqui, por exemplo, ou no Skype, ou sei lá, onde for. Mas a gente abre uma sala só para esse estudo. Vamos começar com o nosso lar. Então, a gente vai estudar nosso lar. Isso, e tem muita gente fazendo isso por aí, viu, gente? Ah, sim. A maioria, na verdade, tá? A maioria está fazendo. É, aberto é bem pouco. É, bem pouco. É, assim, bom. Como são vocês que escolhem os livros, eu sinto muita falta, e eu não li nenhum, eu sinto muita falta de algum livro da Joana de Ângeles. Eu não li nenhum dela ainda, né? Mas eu acho que a gente poderia começar a colocar na lista para estudar mesmo. Nós temos o nome da Joana de Ângeles, e nós não lemos nenhum dela ainda. Precisava ver. Para o ano que vem. A gente, na verdade, esse ano, o que foi feito? A gente pensou nas trilogias para, tipo assim, a gente precisa, a gente estuda a codificação, né? E aí começar essas séries, né? Por exemplo, série André Luiz, Aí a gente, Ivone, Ivone, a gente acaba esse ano, né? Vai ter, talvez, o desfecho, seria legal colocar o Leila depois, até para a gente ver o desfecho da coisa. Porque é uma outra, é um outro autor, tal. Mas a ideia era essa, entendeu? Aí pegou Emmanuel. Começamos desde o Paulo Estevam, vamos até o Ave Cristo, que não vai ser esse ano, mas a gente vai terminar ele no ano que vem. Aí a gente consegue fechar coleções, entendeu? É, tem sim. Mas a Joana vai entrar com certeza. Mas, deixa bem, olha o que está acontecendo. Somos sempre as mesmas, né? E aí nós já lemos todos esses livros, ou pelo menos estão todos a caminho na nossa listagem, né? O que nós queríamos é que entrassem mais pessoas para dividir conosco o nosso parecer sobre eles. E não tem acontecido. Nós não estamos conseguindo chamar as outras pessoas, né? Olha, essa ideia da Maria de começar pelo nosso lar e ao invés de fazer num dia, como nós fazemos agora, em algumas horas, em duas horas, vai, nós transformarmos isso em, sei lá, em três meses, né? E aí vai mais devagar, vai fazendo perguntas, vai fazendo com que os alunos pesquisem algumas coisas que estejam lá no livro, se é possível ou não, transformar isso num estudo mesmo, de três meses. Então, em um ano, nós vamos ver três livros, vai, que seja, né? Com um tempo maior, porque, assim, as pessoas que são leigas, como a Hebe, que entrou a última vez, né? Ela está começando agora, então ela tem muitas dúvidas, foi o que a Maria disse. E aí, quando nós estudamos esse no domínio, eu esqueço o nome dele. Recordações. Recordações de unidade, ela teve muitas dúvidas. Ela começou, ela só tinha começado a ler o livro, estava com muitas dúvidas, e aí essas pessoas param de ler, porque elas falaram, eu não estou entendendo direito e elas estão falando de coisas que a gente não está entendendo. E aí elas têm parado. Entendeu? É. Aquele livro lá, realmente, é uma fase mais avançada, né? Você tem que ter um conhecimento mínimo da doutrina para poder entender ali. É. Como os livros da Joana também. É. Pois é. Quem não tem um conhecimento, eu estava pensando nisso. Não consegue alcançar os livros da Joana. É por isso que eu nem comecei. Porque o palavreado dela, tudo, ela é bem, sabe? Difícil, né? Ela está bem em cima. Por isso que eu nem comecei ainda. Jesus e o, como é que é? Não, é o Evangelho e Jesus, a luz da psicologia, pá, pá, pá. Ele não é fácil, não. Você pega ali, você tem que ter um conhecimento para você acompanhar. É. Tanto é que aquela menina, a Ana Carolina, não, não é Ana Carolina, como é que é a mulher? Ana Carvalho. Ana Carvalho. Ela fez uma colocação que a Miriam estava comentando, porque ela estava lendo esse livro. Então, ela, se você não tem um pouco de conhecimento, de Jesus. É, porque os livros da Joana, esse, esse, por exemplo, eu uso bastante ele no estudo do Evangelho. Porque ele, ela é muito direta, objetiva naquele assunto, mas você precisa já ter o conhecimento do que Kardec está falando a respeito. Exatamente. Porque ela vai mais a fundo ainda, entendeu? Então, se não tem aquele conhecimento básico ali, fica difícil a compreensão, que foi o que aconteceu até com a moça, né? Ela não... É, a Joana não está preocupada em ter que dar explicações, explicar, ela já passou disso. Ela já passou, ela está discutindo um tema aqui. Ela não quer saber se ela tem que explicar o que ela está querendo dizer, esse tipo de coisa. Eu vejo muito isso nos livros dela aqui. Por isso que teria que ser um grupo, por exemplo, como a gente tinha os estudos presenciais, né, Emília? Você que é a diretora de ensino. Não tinha uma... Não tem uma... Não tem toda uma... Vamos dizer assim, tem que ter um pré-requisito para você fazer o curso dos médios. Tem que ter um pré-requisito, né, Iona e Né, Vera? Né, Lila? Tem que ter um... Mas isso já existe. Para você fazer o curso dos médios, você tem que ter passado pelos outros, né? Então, mas como a gente está aberto, né, como a gente está aberto, a gente não tem como dizer, olha, você não pode, né? E aí você vê que é um monte de perguntas. Tem servido, eu acho que as pessoas têm acompanhado e aquelas que... Paciência, né? Entendeu, entendeu. Mas está aberto e o Mário responde as perguntas, né? Mas é diferente, né? É diferente. Quando nós... Quando nós... Quando nós começamos com a Marinzec, Violetas na Janela, nós tínhamos mais público, porque o livro era muito mais fácil de ser entendido. Então, aqueles quatro primeiros livros, eu acho que tinha muito mais gente envolvida, exatamente porque o livro era mais fácil de ser lido, ele estava numa... Assim, no ensinamento de uma doutrina bem básica, e aí as pessoas começaram a entender melhor. no momento em que nós começamos a dificultar um pouco mais os livros, as pessoas foram se afastando, porque elas têm dificuldade de leitura. Pois é. Eu acho que... Gente, eu acho que isso pode ser uma das questões. Mas a gente vê também que a maioria, elas... Por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente viveu, elas acabaram se distanciando muito da casa. Também. E também... Muito, muito. Você vê que as pessoas que entram nas lives, se você for contar o número de trabalhadores que nós temos na casa para o número de trabalhadores que entram nas nossas lives, é um absurdo. Tem muita gente aí fora, né, Lília? Então. A maioria, né? A maioria. A maioria. E eu não acredito a que seja única e exclusivamente. Eu acredito até que pela dificuldade você acaba se interessando por uma outra coisa. Mas as pessoas acabaram se interessando muito fácil por qualquer coisa que seja que não seja o compromisso com a nossa casa. É, compromisso, né? É o compromisso. É o compromisso. Exatamente. Eu não vejo... Eu vejo que... Não existe isso. Você não tem o compromisso... Ah, terça e sexta nós temos as palestras. Ah, mas a casa está fechada. Não, a casa não está fechada. Nós continuamos trabalhando e muito, bastante. Todo mundo está trabalhando bastante. Basta querer e olhar. É o compromisso que cada um assumiu. A gente assumiu um compromisso de estarmos aqui no clube de leitura, de ler os livros. Nós estamos aqui. A Ione, ela já leu, ela já releu, ela vem, ela se coloca, ela está ali. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, ah, nós estamos... Tudo bem, eu entendo essa questão da dificuldade, Ione, que você falou de ter um pouco mais de dificuldade na leitura. Quando a gente pega, a gente sai de uma série Violetas na janela e a gente vem, por exemplo, para a série André Luiz, que a gente passou por Lins Sérgio também. Mas é um caminho, é um caminho necessário e objetivo. A gente não vai sair disso, porque é exatamente isso que nós fazemos. é lógico que tem que ter passado pela codificação, a gente tem que ter um pouco de... Um pouco não, tem que entender, tem que estar estudando a codificação para isso. Agora, o que eu vejo é assim, ninguém quer estudar. A gente vai, a gente faz a conversa com algumas pessoas, ah, não, eu já li, já li, já li o Evangelho, já li o Livro dos Espíritos, não preciso mais estudar. Não preciso mais estudar. Aí você vai explicar para as pessoas, não, não, estudar, não. Não, eu não tenho tempo. Já cheguei a ouvir que a pessoa não tem tempo de fazer uma prece para dormir. Eu vou falar da minha experiência. Eu fiz o Evangelho, aí começaram as lives, a Miriam começou a dar aula do Evangelho 1, Evangelho 2, Evangelho 3, Evangelho 4, mais o Evangelho no lar. E cada vez que há uma determinada explicação, eu falo assim, nossa, eu não tinha visto nesse ponto de vista. Por quê? Porque cada vez que você, eu aprendi com o Mário, aí quando a Miriam fala, ela fala de uma outra forma. E aí você vai vendo de outras maneiras, de outros jeitos. Quando a Mônica comenta, ou quando a Vera comenta, então, quer dizer, você vai aprendendo cada vez mais. E o Evangelho é o primeiro deles. então, imagina assistindo às aulas do livro dos médios, do livro dos espíritos, no sábado, durante a semana, você vai ouvindo muitas outras coisas importantes. Se nós temos essa consciência, as outras pessoas não têm. E aí fica difícil mesmo. Olha só, eu vou fazer uma reclamação, reclamação não, eu vou explicar uma situação. às vezes, quando é um livro de estudo, que eu não entendo muito, aí eu não gosto de perguntar, porque parece que as minhas perguntas são sempre idiotas. Aí eu escuto vocês falando, dá um nó na minha cabeça e eu fico assim, gente, será que só eu que vi isso daí? Ou eu estou viajando? Sabe? Ou para vocês é uma coisa assim, tão normal na evolução que eu não consigo acompanhar, juro para vocês. Eu não entendi sobre o que que você está falando. Não, qualquer livro de estudo, sabe? Às vezes, tem umas passagens lá e agora não, que eu não consigo entender. Não é não entender, eu vi aquilo de uma maneira diferente de vocês. Então, mas é o que nós estamos falando. como que eu vou entrar no meio e perguntar se parece que é tão idiota? Mas eu acho que não é idiota. Esse é o problema, é isso que eu acabei de dizer. O Mário explicou de uma determinada forma o evangelho. A Miriam está falando de uma determinada forma. Quando chega no evangelho no lar, a Vera comenta de uma outra forma. Cada um tem o seu jeito de ver determinadas passagens. se você viu de uma outra forma, você tem que dizer isso. Você não tem que ter vergonha de achar que está errado ou se está certo. E se você viu de uma outra forma? Isso é a fé raciocinada. É? Isso é o exercício da fé raciocinada. Você vai ler, estudar e você vai tirar suas conclusões. Não é isso? Não foi isso que Kardec veio nos dizer, nos mostrar? Não é? Então, a gente precisa... Claro que você vai ter que ter o embasamento dentro da doutrina e tirar suas conclusões e falar, mas vem cá, tem alguma coisa aqui. E se aprofundar naquilo. É justamente isso que a gente precisa fazer. Aqui, tirando as nossas próprias dúvidas. Eu comento, a Vera comenta, a Maria falou uma coisa em cima, a Lilian falou uma outra coisa, e aí cada um vai complementando. Aí você fala assim, é, está certo, também vejo desse jeito. Ou não, eu não vi desse jeito e pergunto o porquê ou o porquê não é. Por isso que a gente está fazendo esse clube de leitura. Quer dizer, eu vejo dessa forma. Sim, a gente não sabe, a gente está em aprendizado constante. Agora, Ione, você fez uma colocação aí, lá no começo, a gente começou com a série Violeta, tinha bastante gente e tal, e quando começou a dificultar, foi saindo, ficou só a gente, mas aí tem um outro detalhe. Nós aqui estamos persistindo, né, no estudo, pô, quero aprender mais e agora, não seria justo conosco o quê? A gente continuar nos livrinhos na faixa 1 ali, entendeu? Seria? Então, por isso que a ideia... que quer se aprofundar, você entendeu? Então, as pessoas precisam... Então, a ideia da Maria é... Então, a ideia da Maria é válida. Então, nós teríamos que ter um outro grupo em que nós participássemos e ajudássemos as outras pessoas a compreender o básico, para elas poderem caminhar para o melhor. E temos o nosso para ter livros mais, cada vez mais difícil. O ideal é isso. Exatamente. Perfeito. Olha... Exatamente isso. Vamos encaixar que dia, Lília? Domingo. Nossa, senhora. Domingo, domingo, eu perco o marido. Nossa, senhora, meus filhos vão ir na fogueira. É, eu vou ter tempo para fazer tudo. Não, domingo é o dia que o Mário marca a reunião, gente. Não podemos. É verdade. O Mário adora marcar reunião nos domingos, é verdade. para não ter desculpa e ontem dizer que estava ocupada. E até parece que domingo a gente não faz nada. Mas tem jeito, que tem uma desculpa para tudo. Então, no domingo não tem como. Não é não? Ouvi. Mas até no domingo tem desculpa. Tem. Se a gente quiser, tem. 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 Tem como. Tá bom, gente. Tá bom. Não, não. Ai, foi muito bom, viu? Nossa. Foi ótimo. Hoje foi ótimo. Foi ótimo. Então, pessoal, nosso próximo encontro vai ser em maio, se eu não me engano aqui, agora eu não estou com a data aqui, mas acho que é dia 11 de maio. Dia 11. 11 de maio. 11 de maio. Então, estaremos lá. É a minha próxima vacina. Ah! Já vou me dar. Ai, que bom. Ai, que chique. Tá vendo? Olha aí. Olha só. Os dias da vacina. Eu já vou ter tomado a minha segunda. Ai, tomara que todo mundo consiga tomar. Ai, gente. Então, vamos encerrando, pessoal, que já está dando quase sete horas. Mim, você encerra para nós? Eu faço. Quer? Então, vamos lá. Quero. Vamos lá, meu bem. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntas procurando entender cada vez mais a doutrina espírita. Que os espíritos benfeitores que nos assistem nesse momento possam clarear nossas mentes, fazendo-nos entender e compartilhar esses ensinamentos com aqueles que nos rodeiam. Que possamos estar juntas novamente em outra oportunidade, fortalecendo os elos que nos unem à palavra do bem, do caminho e da verdade. Que nossos pensamentos estejam sempre equilibrados, lembrando que Ivone Pereira nos alertou. Cada um carrega no pensamento aquilo que vai no coração. Que nossos corações estejam cheios de paz, amor e esperança para o nosso próximo encontro e agradecidos que estamos faremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então é isso, pessoal. Encerrando agora a gravação, até o próximo. Até. Tchau.